Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Chocolate com Pimenta, Miguel revelará um segredo bombástico à Aninha. Ele contará com todas as letras que é filho de ninguém mais e ninguém menos do que Ludovico. A história virá à tona após Bernardo contar à viúvinha que flagrou Miguel remexendo as coisas no quarto dela. Ana, eu tenho uma coisa para te dizer, não é nada fácil, mas é verdade, o Miguel é um ladrão. Ana ficará simplesmente surpresa e questiona o motivo do jovem estar falando isso e principalmente dele não ter lhe contado nada antes. Neste momento, Bernardo diz que Miguel falou. Acontece, Ana, que eu vi ele entrando no seu quarto e ele disse que estava apenas fazendo aquilo para o seu bem e que não tinha roubado nada. Ana ficará simplesmente perplexa com a informação. O jovem ainda dirá que contou tudo para Timóteo e Timóteo, então, diz para Ana. Olha, Aninha, o Miguel é um rapaz de coração muito bom. Nós não contou porque nós achou que ele não estava fazendo nada de ruim, dirá o rapaz tentando se defender. Ana, por sua vez, irá se virar para Miguel e pergunta. Isso que o Bernardo está falando é verdade, Miguel? O rapaz, então, balançará sua cabeça positivamente e dirá que sim, mas garante que pode explicar absolutamente tudo. Aninha, fique calma, eu posso contar o que está acontecendo. Mas Ana, furiosa, repreenderá Bernardo e Timóteo por não terem lhe falado nada antes. Por que vocês não me contaram nada? Timóteo dirá, por sua vez. É que o Miguel disse que não estava fazendo nada de mais, Aninha, mas acreditou nele. Mas Ana irá se virar para Miguel e questiona. E você, Miguel, traiu a minha confiança, hein? O rapaz, por sua vez, garante que não. Não, Ana, eu não traí a sua confiança. Eu só deixei de contar algo ao meu respeito. A Ana franzirá um semblante e então avisará. Eu me lembro que no dia em que o Bernardo citou o ocorrido, o Danilo também comentou comigo que teria visto você, Miguel, deixando a mansão. Mas eu nunca pensei que fosse verdade mesmo ou que você estivesse fazendo alguma maldade. Miguel, você me decepcionou muito. Magoada, a mocinha até mesmo pedirá para Miguel ir embora. Agora, você não pode mais ficar aqui na fazenda com a gente. Você tem que ir, Miguel. O rapaz, por sua vez, pedirá uma chance para se explicar. Ana, eu posso contar tudo o que está acontecendo. Por favor, me ouça. Mas Ana estará furiosa e decide. Não, eu não quero te ouvir, Miguel. Eu não quero explicações. Isso, para mim, já foi uma grande apunhalada. Eu não quero saber se você andou me roubando. Só vá embora daqui de uma vez por todas. Mas Timóteo surpreenderá todos, saindo em defesa do amigo. O caipira dirá que ele teve um motivo para ter feito isso. Oh, Ana, se eu fosse você, eu ouvia direito Miguel, que o que ele tem para contar é bem importante. A Ana ficará sem saber o que fazer. E então diz. Está bem, está bem. E então, Miguel, diga por que você estava xeretando no meu quarto. Fale logo. Nesta hora, o rapaz fará uma grande revelação, deixando a todos completamente embasbacados. Isso porque ele avisará. Aninha ficará impactada. Filho do Ludovico? Como assim? Márcia, também surpresa, questiona se ele tem algum documento para provar isso. Olha só, Miguel, essa história sua está muito esquisita, bem. Você dá um jeito de explicar isso melhor. O rapaz, por sua vez, comenta. Eu não tenho documento nenhum. É que é uma longa história. A Ana pede para que ele desembuste de uma vez por todas. E Miguel então conta. A minha mãe era cigana e o meu pai nunca me reconheceu oficialmente. Anos mais tarde, sim, ele me mandou uma carta e diz que estava arrependido por não ter me reconhecido. Ana ficará emocionada com essa situação. Então quer dizer que você é filho do meninão? A Márcia, porém, alfineta, dizendo que ele é mais um que queria a fábrica. Olha só, vê se pode uma coisa dessa. É claro que você está mentindo, Miguel. Você só queria a fábrica da Ana, não é? Da Ana Francisca. Acontece que Miguel será sincero. No início, sim. Eu pensei mesmo que eu pudesse provar que era filho dele e poderia ficar com uma parte da herança. Mas depois, Ana, depois que eu te conheci, eu não queria mais nada de você. Todos ficarão surpresos com uma revelação de Miguel e até mesmo Márcia irá se aquietar. Nossa, mas que palavra bonita, Miguel. Eu não esperava que você fosse dizer uma coisa dessas. Ana Francisca ficará também emocionada com as palavras do amigo. Mas Miguel explicará que foi até a casa dela em busca de um diário ou de uma prova. Eu sabia. Eu intuí que se encontrasse algo e pudesse provar que eu sou filho do Ludovico, eu teria impedido o processo da Jezebel. Ana, então, questionará se ele pode provar o que diz. Você tem algum documento que comprove que você é filho do Ludovico? Neste instante, então, Miguel pede para que todos lhe acompanhem até o quarto. O rapaz, então, levará Ana e Bernardo até o local e pegará uma caixa. Ao abri-la, ele revelará. Essas são as cartas que ele mandou para minha mãe e essa é uma foto dele comigo e com ela. Naquela época, um homem como ele se casar com uma cigana não era bem visto. Mas nos últimos anos, ele queria me reconhecer como filho. Ana ficará muito surpresa e questionará. E então, qual foi o motivo dele não ter reconhecido você? Cabisbaixo, Miguel contará, então, a verdade. O rapaz diz que sua mãe deixou de ser cigana para se casar com outro homem, que acabou o criando como filho. E que, por isso, ela negou o pedido que Ludovico fez. O Ludovico queria realmente me registrar, mas já era tarde demais. O meu padrasto, ele já tinha me registrado e a minha mãe não queria ver o Ludovico nunca mais na vida. Ela dizia que ele sentiu muita vergonha dela e que isso a magoou muito. O rapaz, então, ficará entristecido ao lembrar desta história, mas questionará Ana se o empresário nunca falou sobre isso com ela. Completamente surpresa, a moça com as cartas nas mãos e as fotos de Miguel com a sua família diz. Não, o meninão nunca me falou muito sobre a juventude dele. Mas, Miguel, eu fiquei muito emocionada por saber que você é filho dele. Ele me avisou que você viria, diz ela. Ana lembrará de uma aparição de Ludovico em que ele dizia que iria mandar do céu um amigo para ela, em que poderia confiar. Miguel, então, fala que quando os pais faleceram, decidiu procurar por Ludovico, mas já era tarde. E agora, vocês acreditam em mim? Perguntará o rapaz entristecido para Ana. A moça abrirá um sorriso tímido e diz. É claro que eu acredito, Miguel. Nós acreditamos. Diz ela que abraça o amigo completamente emocionada. Ana ainda pedirá desculpas para Miguel pela forma que falou com ela. Após descobrir o grande segredo, Ana ficará pensativa em seu quarto. Logo, Dona Carmen aparecerá e as duas começarão a conversar sobre o ocorrido. E a mocinha chegará a mais uma conclusão triste sobre a vida de Ludovico. Dona Carmen, então, fala. Olha, Ana, bem que eu percebia que o Miguel ficava assim, ó, com o zóio fundo, fundo, e emocionado quando estava no carro do Ludovico. Dona Carmen concorda. É que o Ludovico, ele se arrependeu, mas era tarde demais. Já tinha outro homem criando o filho dele. Então, quando ele conheceu o ser, ele viu a chance de se redimir para a vida. E então, assumiu o tunico para criar o filho de outro homem. A Ana concordará com a avó, dizendo. É isso mesmo, vó. Por isso, ele quis ser pai do tunico. Carmem ficará emocionada e confessa. Olha, Aninha, olha, que eu tenho que admitir uma coisa para você, viu. O Ludovico, ele era um homem muito bom. É um gerro muito bom. Hoje, ele deve estar, senhor, num lugar coberto de luz. Ana se emocionará com as palavras da avó. Mas, neste meio tempo, diante da confissão de Miguel, Ana e um novo amigo terão uma ideia genial para tentarem reverter a situação da fábrica de chocolates. Isso porque os dois irão falar com Guilherme. O rapaz explicará toda a história ao advogado e Ana questiona. Para que, assim, o perito tentasse dizer se a assinatura no documento da Jezebel é falsa ou não. Miguel lembrará que o pai enviava muitas cartas a ele. Mas Guilherme diz. Olha, Miguel, eu sinto muito. Eu sei que, como valor sentimental, essas cartas devem ser preciosíssimas para você, até mais que um diamante. Mas, para a justiça, elas não valem nada, pois podem afirmar que as cartas são forjadas. E, então, ficaríamos na mesma. Miguel, então, começará a pensar. E, logo, o rapaz solta um suspiro. Curiosa, Ana pergunta se ele se lembrou de alguma coisa. Miguel, então, conta. O Ludovico, ele mandava dinheiro para mim, para minha família. E, depois de um tempo, ele comprou uma casa para a gente. E passou a casa de papel assinado para minha mãe. Inclusive, é a casa que eu vendi para ter o dinheiro para vir para cá. Guilherme ficará surpreso com isso e diz. Que bom, Miguel, que você se lembrou disso. Isso quer dizer que existem vários documentos legítimos assinados pelo Ludovico por aí. Nós precisamos, então, de um bom profissional, um bom detetive, para encontrá-los. Mas isso, Ana, irá custar muito caro. E, além do mais, teríamos que fazer tudo em sigilo. Por isso, precisaria ser um bom profissional. Porque se a Jezebel descobrir, ou qualquer outro, irão destruir estes documentos. Ana, por sua vez, se mostrará determinada a tirar a fábrica das garras de Jezebel e diz. Eu vou conseguir o dinheiro. Eu vou conseguir. Tanto Miguel quanto Guilherme ficarão apreensivos. E Ana, esperançosa, fala. Eu vou conseguir o dinheiro fazendo os bombons com as receitas do Ludovico. Eu vou vendê-los, mesmo que tenha que bater de porta em porta. Eu vou conseguir recuperar o sonho do meninão, dirá a mocinha decidida. Mas, sabendo que a situação de Ana não é nada fácil, Guilherme até mesmo recorrerá a Danilo. Sabendo também que a jovem não é uma golpista, Guilherme pedirá. Por favor, Danilo, empreste algum dinheiro para Ana Francisca fazer essas investigações. Ela precisa de ajuda. Danilo, por sua vez, nega. Eu não quero ouvir falar da Ana nunca mais. Ela é uma golpista. Ela deu o golpe do pau. Além do mais, Guilherme, eu estou decidido a me casar com Olga. O Guilherme ficará simplesmente chocado com esta informação. Mas o que a Aninha não me imagina é que sua vida irá virar de ponta cabeça mais uma vez. Depois de ter decidido a fazer os bombons, Ana conseguirá o dinheiro com Márcia e então comprará tudo o que precisa. Mas, assim que chega em casa, ela descobre que seu tio Margarido se machucou e não vai conseguir ajudá-la com os chocolates de forma alguma. Preocupados com a situação financeira da família, Carmen até mesmo especulará em vender o sítio para conseguir alimentar a todos. Ana irá sofrer grandemente com isso. A mocinha irá chorar copiosamente. Afinal de contas, terá gastado toda a fortuna que Márcia lhe entregou. Além disso, Carmen revelará para a jovem, que também não tem um tostão furado no bolso, já que precisou recorrer ao médico para ajudar Margarido. Diante disso, a mocinha sairá de casa correndo e chorando, ela até mesmo chamará por Ludovico. Enquanto isso, Jezebel estará se esbaldando com o dinheiro da fábrica que roubou Diana. Mas é claro que não será apenas ela que irá querer uma pontinha, já que Olga e Sebastian também estarão atrás de uma boa grana. Mas Jezebel afirma que ela precisa rever as contas, pois fez uma nova contratação. Sebastian ficará curioso e então logo Jezebel receberá um telegrama. Ao ler, a mulher diz, é sobre isto mesmo. Neste instante, Sebastian franzirá o semblante e questionará, mas do que é que você está falando, Jezebel? A venenosa explica. É sobre exatamente isso o telegrama que acabei de receber, Sebastian. Sobre a nova contratação. Eu contratei um chefe, um chefe famosíssimo, internacional de grande gala, com um grande portfólio. Um homem que irá inovar a fábrica de bombons. E ele está chegando no trem. Você, Sebastian, como não está fazendo nada, terá que buscá-lo na estação ferroviária e levá-lo até o hotel. O pilantra que não gosta nada nada de trabalhar, acabará aceitando. Mas enquanto isso, Márcia passará por mais um momento de grande emoção. Após vender, então, o seu salão de beleza, a moça decidirá ir à cidade de carroça. Ela, então, decidirá falar, enfim, com os seus funcionários. Assim que chega ao salão, os funcionários que não saberão da notícia, dirão que ela se atrasou. Márcia, então, conta que se atrasou mesmo, pois veio de carroça, e que passou na casa de Dona Marieta. Beto, que trabalha no salão, questiona Dona Marieta. A senhora, por acaso, veio fazer o cabelo? Marieta olhará para Márcia, e ela, então, quase chorando, diz, Eu tenho uma novidade para vocês. Eu vendi o salão. Os funcionários ficarão chocados. Em seguida, ela aponta Dona Marieta como a nova proprietária. Beto diz que não está acreditando nisso, mas Márcia explica. Agora eu vou em busca de novos rumos profissionais. Uma das freguesas maldosas, porém, dirá que Márcia está na lama, e que espera que a nova dona seja mais educada. Imediatamente, Márcia perderá as estribeiras, e, enfesada, ela fala, Você fique quieta antes que eu coloque fogo no seu cabelo. Uma confusão começará, e Beto terá que tirar Márcia do local. A sós com Márcia, Beto e também a outra funcionária, se despedirão da velha amiga. É claro que Márcia irá se debulhar em lágrimas. Mas, e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Chocolate com Pimenta? Como acham que Aninha fará os bombons agora? Gostariam que ela desse a volta por cima? Além disso, com quem você prefere que Danilo se case? Olga ou Aninha? Qual das duas você prefere? Me conta aqui embaixo o que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou, e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela, que eu estou esperando por todos vocês.